Ainda conseguir colocar em Miguel Magalhães, golaço. Delicioso gol, Paulo. Golaço de Miguel Magalhães, assistência de Júnior Malek, olhou para a baliza, colocou de pé esquerdo ao posto mais distante e é assim que nascem os grandes golos no futebol, João. Gol de antologia de Miguel Magalhães com a dedicatória para o recuperador físico desta equipa de Sousa 9 do Futebol do Porto, ele que foi responsável pela recuperação de Miguel Magalhães depois dessa lesão e o extremo do Futebol Clube Porto assim a estrear-se a marcar esta temporada com a camisola dos Dragões. E como é bonito, Paulo, a gratidão. Num momento de exaltação, num momento de brilhantismo, num momento de foco maior, com um golaço de pé esquerdo, lembra-se imediatamente e grato a quem o pôs no momento de poder fazer as coisas assim. O futebol é bonito, é quando há disto, esta troca de carinho. Primeiro isto. Grande golo. Que grande golo. Lembra-se imediatamente de Miguel Magalhães. Isto é delicioso.